Quando você vai ver um grupo de influenciadores que escolhe ser transparente e um certo grupo que não escolhe, pra onde você acha que vai a confiança ao longo do tempo? Transparente. Transparente. Exato. A blockchain nos dá essa visão. Cara, você pode ser transparente, não é porque... Eu tô falando, galera, tá? Eu não tô gastando dinheiro com carros importados, não, tá? Eu tô realmente botando dinheiro no projeto. Aí quando você vai ver na blockchain, o cara comprou uma BMW, sacou? E se o cara não mostra, você não vai confiar nele. Então, o que a blockchain faz é que ela nos permite implementar melhores valores e ela começa a colocar as pessoas que se recusam a implementar esses valores em cheque. Então, você pode ter, por exemplo, uma fábrica de roupas, uma Tiffany. E, sei lá, uma Dolce & Gabbana. Aí a Tiffany implementa um sistema de QR Code em blockchain que você sabe desde a costureira que meteu a mão na blusa até qual foi o local onde aquela blusa foi reciclada. E você audita tudo isso, não é porque... Não é no site da Tiffany. Tipo, é na blockchain, independente, onde a Tiffany se plugou. E a Dolce & Gabbana não mostra nada. Ela fala, minha roupa é a roupa feliz, né? Roupinha feliz. Qual que você vai escolher? E, eventualmente, esse raciocínio um dia pode chegar até o governo. Cara, sinceramente, a gente não tem a lei da transparência? Pra mim, o meu imposto podia ser pago em Bitcoin e eu teria que ser capaz de rastrear o meu imposto da hora que ele chegou no cofre da Receita Federal até a pessoa física do outro lado. Depois que eu tô na pessoa física, o problema é dela. Pode até ter privacidade. Mas quando o meu dinheiro virou imposto, aquele dinheiro se torna o quê? Público. E se eu faço uma proposta de um estado onde todo o gasto do governo é em blockchain e é público, e é rastreável? Aí você vê, tudo bem, eu paguei tanto em imposto, 20% do imposto foi parar na mão de 5 pessoas. Ah, olha que só que tem a coisa errada, né? O fluxo do dinheiro tá errado. Então, se você pensa na lei da transparência, isso já deveria acontecer. Não acontece porque não tem tecnologia. Mas quando for prevalente, cara, e um governo adotar, imagina, o Chile adota isso. Quanto tempo nós vamos tolerar vendo o Chile sendo transparente e o nosso governo escondendo o jogo? É exatamente como a prensa impressa. A tecnologia, ela força a nosso questionamento do establishment. Até o ponto que fica tão vergonhoso que o establishment não tem escolha. Ou ele concede o poder de volta pro indivíduo, ou ele se desmancha, ou ele se torna totalitário. Vai pegar as armas e fala, então tá bom, olha só, quer saber? Dane-se a constituição, tá? Aquilo era só balela, eu tenho uma pistola e você me obedece. E aí a gente vai ter que chegar no ponto onde ou as coisas vão se transformar, ou vai haver uma revolução armada, sei lá, né? E algum tipo de violência. Desde que eu entendi como o Bitcoin funciona, eu vejo um futuro onde esse ponto de inflexão vai chegar. Seria muito legal se eu estivesse vivo, né? Porque eu tô cantando essa pedra toda aqui e receber reconhecimento pós-mortem ia ser uma merda, né, cara? Mas vamos ver o que acontece.